No vídeo de hoje vamos falar sobre um tema que enche todos os brasileiros de orgulho, como o Brasil se tornou uma potência nas Paralimpíadas. Tudo começa em 1972, quando o país participou do evento pela primeira vez. Mas a grande virada acontece em 1995, quando foi criado o Comitê Paralímpico Brasileiro, com a missão de unificar e representar o esporte paralímpico do país, proporcionando a base necessária para que os nossos atletas pudessem competir em alto nível. Só que um dos marcos mais importantes para o crescimento do esporte paralímpico no Brasil foi a Lei Agnello-Piva, sancionada em 2001. Essa lei destina 2,7% da arrecadação das loterias da Caixa ao esporte, sendo 37,04% para o Comitê Paralímpico. Com esses recursos, o Comitê pôde investir em pessoal qualificado, projetos de inclusão e principalmente na profissionalização do esporte paralímpico. Os resultados dessa política começaram a aparecer rapidamente. Em Atenas, em 2004, o Brasil entrou pela primeira vez no top 15 do quadro de medalhas. Já em Pequim, em 2008, o país alcançou o top 10, uma posição que mantemos até hoje. O sucesso nas Paralimpíadas é fruto direto desse investimento contínuo e estratégico que passa pelo governo federal. Um exemplo notável desse investimento é o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, inaugurado em 2016, em São Paulo. Esse centro de alto nível oferece infraestrutura para 20 modalidades diferentes, sendo fundamental para o preparo dos nossos atletas. Com 95 mil metros quadrados, é um dos maiores e mais completos centros de treinamentos do mundo. O Brasil é uma verdadeira potência paralímpica. Nas duas últimas participações, Rio 2016 e Tóquio 2020, cruzou a barreira das 70 medalhas. Nas Paralimpíadas de Tóquio, os atletas brasileiros igualaram o recorde da Rio 2016, conquistando 72 medalhas, sendo 22 de ouro. Com 280 atletas classificados, o Brasil continua a mostrar sua força e já estamos de olho nas próximas competições, com a expectativa de superar esses números em Paris 2024. em Paris 2024.